5 pessoas com a Mutsa vai guiar por alfama Há só o barato que desfrutes para que te levantes da cama É sábado em todo lado, mas é aqui que me interessa É bom que ninguém se esqueça que logo à noite e na fada Vemos os barcos no rio, não há gaivotas no ar E eu nunca quis rolar do mar nesta canção Desafio E agora, perdi-lhe o fio A ideia partiu de quem? Dos Feromones ou de ti? A ideia partiu deles A ideia foi A Ana Salvani que produziu este videoclip Que é uma amiga comum, minha e do Diego Disse-nos Vamos juntar os dois Vocês vão fazer assim um pequeno brainstorming O Diego estava numa de Vamos fazer um videoclip barato Old school, há anos 90 com nós a tocarmos e a malta a copia A partir daí foi uma questão de ir procurando pequenas coisinhas que pudessem dar um toque um bocado mais especial e mais concreto àquilo E chegámos a esta coisa de ok, isto vai ser um showcase do Esferomona no Bacalhobeiro neste domingo à tarde E vamos aproveitar isto para... vamos aproveitar o clima e as pessoas que vão vir para ver o Esferomona e as pessoas que vão estar a conversar na rua e eles a montar o material para o concerto e tudo o que gira à volta disso que é dar um pequeno concerto, vamos aproveitar isso e fazer uma coisa quase um registro documental de... Um dia na vida de um dia na vida de Feromona Eu vi o vosso apelo, eu sei que vocês fizeram um apelo no Facebook, foi difícil reunir aquela gente toda, calculo que não Havia um showcase, entrada gratuita, a boa vontade do Bacalhobeiro que disponibilizou a casa para nós podermos gravar e disponibilizou até para podermos montar as coisas com algum tempo e fazer experiências, até experiências de imagem que o Ricardo deu de algum jeito para não ter que filmar só com as pessoas já... e as pessoas aderiram, foi um concerto à volta Foi um showcase onde vocês apresentaram o novo EP, aquelas três, e qual foi a reação ao fundo do vosso pessoal? Foi boa, foi boa, sobretudo com as coisas novas e sobretudo com a sábado à tarde, as pessoas ao fim já cantavam, portanto acho que foi bem Eu tenho de 33 vezes, é... Mentira, mentira... Não, mas gostei... Quando houve esse showcase nós tocámos coisas antigas e gostei de ver o público a cantar as coisas antigas também Ricardo, e a ti coupte a seleção das imagens? Havia muita coisa que querias meter e não conseguiste? Sim, houve imensas coisas que queria meter e que não consegui, mas isso... Nós tínhamos duas câmeras, se não estou em erro, duas carones 7D, ou uma 7D e uma 5D Havia uma mini DV, que foi uma opção que, para dar um toque um bocado especial e vintage àquilo de, pá, não vamos usar uma boa câmera Vamos fazer umas imagens com uma câmera ranhosa e ver como é que isto funciona, e acho que funcionou muito bem Na seleção do material, em função do concerto, foi uma coisa porreira, porque, pá, a reação das pessoas ao portfólio, ao espólio do Esperamona Estava a ser uma coisa tão intensa que, por certa altura, conseguias usar, conseguias agarrar numas reações de uma ou outra música qualquer e usar para o clipe E aquilo batia certo porque, pá, foi quase como se estivesse ali a assistir, e acho que essa tarde foi... A parte do concerto, foi uma coisa bastante intensa do ponto de vista musical, a malta foi ali a ver os Feramona Para curtir a brava, a sala transpirava a Feramona E acho que isso resultou muito bem, acho que passou, ou espero eu, acho que passou no clipe Música 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 Música